No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro, a coordenadora do Programa Municipal de IST AIDS, Saliane Ribeiro, recebeu o diploma de honra ao mérito da Câmara de Araraquara. A homenagem aconteceu durante um evento organizado pela Prefeitura, com o propósito de reforçar a solidariedade, a tolerância e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV AIDS. A honraria foi concedida por indicação da vereadora Filipe Brunelli, que explicou a escolha da homenageada. Saliane, além de ser enfermeira, é gestora do Programa Municipal de IST AIDS. E ela foi peça fundamental para que, junto com a nossa mandata, nós conseguíssemos implementar no município de Araraquara a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Que é aquele medicamento que as pessoas tomam, tudo de forma controlada, para que elas não tenham um contágio do vírus HIV. Então isso, nos próximos anos, vai dar um impacto muito positivo para Araraquara. E tem dedinhos da Saliane nisso. Então não poderia deixar de homenagear essa mulher, que tem um comprometimento com a causa de ST AIDS no município, um comprometimento com o serviço público, um comprometimento com a sociedade araraquarense. A homenageada descreveu o sentimento de receber o diploma de honra ao mérito em uma data tão significativa. Nossa, estou muito emocionada, né? Primeiro porque essa data é uma data muito significativa para o programa. A gente lembra todas aquelas pessoas que sofreram, que sofrem com a discriminação, mais do que com a doença. E a gente ser reconhecida por estar fazendo o diferente, por estar fazendo o melhor, é muito emocionante mesmo. As autoridades presentes também destacaram a importância da iniciativa realizada pela Câmara Municipal. Foi uma escolha muito justa e merecida. A Saliane tem uma história de saúde no município de Araraquara, que ela passou por diversas áreas e sempre se empenhando e muito comprometida. Então hoje a Câmara faz uma justa homenagem a uma grande trabalhadora e defensora do Sistema Único de Saúde. A pessoa que faz um trabalho por aquilo que ama, a coisa flui melhor. Então a Saliane, na minha opinião, é uma pessoa assim, que ela se dedica, ela se envolve com as pessoas, né? E é um merecido homenagem para ela, que a Câmara está de parabéns através da vereadora Filipe e a todos os vereadores também que aprovaram, né? Que é uma decisão da Câmara Municipal. Então acho assim, é muito importante que surjam várias Salianes aí, né? Porque isso, uma Saliane representando toda essa questão da saúde. Legenda Adriana Zanotto